A vida é um honor para nos apresentar a nossa máquina novo e o sistema novo de TEP. Me também demonstrar como esse funcionar, importante, tá? Para ter em conta agora que maneira Lúcia acaba de mencionar, acaba com a parte higiena, tá? Importante, Deus, não tem que entregar a carta, mas não é caíro. Se não tem caso aqui, vou mesmo estar aqui com a carta de mão. Esse é o bem importante para me poder mencionar esse aí. Me também demonstrar como esse funcionar. Então, isso é uma transição para o seu funcionar. Desde o momento que o cliente está confirmando o seu funcionar, ele vai colocar a carta. E assim a transição a completar. E se você desejar uma cópia, cair o primeiro botão verde e copiar o salto para o cliente, ok? Tem caso aqui, maneira da colega Lúcia mencionar, acaba mesmo hora, um e-mail ou 30, que você compra na tal estabelecimento. É montante 50 até para dia. Para dia. Para dia, vou botar até com 50 dólares acumulativo. Então, assim, é diferente estabelecimento, diferente montante. E tem até com 50 dólares. Então, assim, eu vou botar o montante acumulativo dia a dia. E aí, então, eu vou botar um transição normal, com a minha nossa suaipe, ou então, eu vou botar o pão e fazer transição. Então, é verdade? Isso é para a dieta. Então, é um sistema para o nosso racismo é mais fácil, ou para o nosso estabelecimento, o caminho para botar essa transição de montante não chiquito. Então, é um sistema normalmente, em que é chefe, em que é bo-pen, então, tem tempo na hora aqui, a maioria das transições é tão chiquito, mas é fácil estar sentindo-lhe entregar o cartão, e a maioria das transições é tão chiquito. Mundialmente, é limitado para risco que eu tenho para ver, que é isso aqui, né? Mas, naturalmente, eu vou botar o cartão, quem eu botar por aqui, o uso dele é bom cartão para a transição e. Então, para a segurança, é limitado o coordo mantendor bom, mundialmente, segundo oito, é limitado para estar 25 dólares, 20, 25 dólares, e na Europa, 20 ou 25 euros. Quando a dor da pandemia de covid aqui no ano, o limite é aguardar o risco na cinquenta, vacina e toca do novo, para porra-se mais transição. É interessante manter um limite bom para conseguir chegar no domingo. O cliente vai contratar com o sistema de guitarra. O cliente vai contratar com o sistema de guitarra. Sim, então é trabalho para, naturalmente, se vende o sistema de guitarra, ou o sistema de guitarra, porra-se usa transição em nada. Mas o sistema de segurança está a metade de 50 dólares diário. Então, imediatamente, você vai receber um e-mail. Então, se um outro motivo, você vai receber um e-mail com o sistema de guitarra, ou a pessoa está tomando o lugar, esse é o máximo de 50 dólares. E naturalmente, por exemplo, quando você desenvolve o contato, você vai receber o banco de guitarra, pois, em Dr. Banco de stronghold, você vai receber uma coleção de 5 ou mais 10 ou mais 3 ou mais. Então, esse risco é um alímetro para um limite, pois, é muito bom para receber o banco de guitarra. Então, você vai receber um e-mail, você vai receber um e-mail. Maquiagem de garante, não, não há diferença. Obrigado.